Eu sou o Walter Lopes, o Magrinho, eu e meu amigo Daniel Vital do Estúdio Play Music Voltamos para o Senado do Rio Grande do Norte, Capitão Stevenson, 180 na cabeça Se um candidato ao Senado você não tem Tenho que falar contigo hoje Vi que tu gostava e apoiava pra eleger Quem só quer saber de encher o bolso Tu para Senador sempre votou por cara A cada quatro anos se decepcionava Votava num sistema que enricava muito Já estava pensando que isso era normal Achou que político era tudo igual Até conhecer o Capitão Stevenson Voto Stevenson Para Senador é o Capitão Stevenson Voto 180 nele eu acredito Um voto seguro é o Capitão Stevenson Voto Stevenson Para Senador é o Capitão Stevenson Voto 180 nele eu acredito Para Senador é o Capitão Stevenson Venha você também votar no Capitão Stevenson Ele tem atitude e tem compromisso Pro Senador é o Capitão Stevenson Pro Senador ele é o favorito Venha você também votar no Capitão Stevenson No dia 7 de outubro não tenho dúvida disso Digito 180 e depois confirmo Ele lidera as pesquisas Nele eu confio Meu voto é seguro pro Senador Do Brasil No Rio Grande do Norte Ele tem a solução São canse de apoiar o grupo da corrupção São pra mudar o Senado Agora você já sabe Voto 180 pela honestidade O Capitão Stevenson não vai te decepcionar É líder nas pesquisas Você pode acreditar Stevenson Stevenson É o Capitão Stevenson Pra chegar no Senado 180 eu digito Com ele não tem moleza Eu voto da certeza É líder nas pesquisas 180 na cabeça Stevenson Stevenson é o Capitão Stevenson Pra chegar no Senado 180 eu digito Com ele não tem moleza Eu voto da certeza É líder nas pesquisas 180 na cabeça Voto Stevenson Para Senador É o Capitão Stevenson Voto 180 nele eu acredito Um voto seguro Capitão Stevenson Voto Stevenson Para Senador É o Capitão Stevenson Voto 180 nele eu acredito Para Senador Para Senador É o Capitão Stevenson Voto Venha você também votar No Capitão Stevenson Ele tem atitude E tem compromisso Pro Senado Ele é o favorito Voto Venha você também votar No Capitão Stevenson No dia 7 de outubro Não tem dúvida disso Digito 180 e depois Confirma Voto Stevenson Para Senador O Capitão Stevenson Voto 180 nele eu acredito Um voto seguro É o Capitão Stevenson Venha você também votar Venha você também votar No Capitão Stevenson Ele tem atitude E tem compromisso Pro Senado Ele é o favorito Venha você também votar No Capitão Stevenson No dia 7 de outubro Não tem dúvida disso Digito 180 e depois Confirma Voto Stevenson Voto Stevenson